Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais uma questão que caiu na UBMEP 2023, nível 3, questão 13. Vamos para a leitura. A figura a seguir é formada por quatro quadrados, que são esses dois quadrados azuis e esses dois quadrados brancos que têm as mesmas dimensões. A medida do segmento destacado em vermelho é 2, então o comprimento desse segmento em vermelho é 2. Qual é a soma das áreas dos quadrados azuis? Então a gente quer saber qual é a área da soma desses dois quadrados azuis. Eu vou colocar aqui essa figura numa outra tela para ficar melhor a nossa visualização. Então nós temos aqui a figura e a gente, não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui a gente tem um triângulo retângulo, cuja o 2 é a hipotenusa. Aqui nós temos o ângulo reto, então vai fazer todo sentido esse triângulo retângulo para a gente poder descobrir os lados desses dois quadrados, que estão em azul. Eu vou chamar aqui esse cateto de X e esse cateto aqui maior, eu vou chamar de Y. E se tu perceber, esse lado aqui desse cateto, essa base desse cateto, é o lado do quadrado que está em branco, né? Então aqui é Y, aqui é Y, aqui é Y. Um quadrado possui todos os lados exatamente iguais, tal que... Um outro detalhezinho que vocês podem perceber é o seguinte, ó. O lado desse quadrado aqui azul maior, eu já sei que é X mais Y. E o lado desse quadrado aqui menor, quem vai ser? Você não concorda que vai ser esse tamanho todo, que é Y, menos esse tamanho pequenininho, que é X? É isso mesmo. Então o lado do quadrado menor vai ser Y, menos X. O lado do quadrado maior vai ser Y, mais X. Beleza? Eu vou aplicar aqui, ó, como nós temos um triângulo retângulo, a gente aplica o Teorema de Pitágoras. Vamos ver aqui uma relação super importante para a gente poder resolver essa questão. Então vocês sabem, né? Que o lado maior, esse segmento vermelho, a hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, logo, X ao quadrado mais Y ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, que é 4. Ok? Então vamos deixar essa relação aqui guardadinha, que ela vai ser bastante útil para nós. Agora vamos fazer o seguinte, o que a questão pediu? A questão pediu a soma desses dois quadrados menores, desses dois quadrados que estão em azul. Então vamos fazer isso. Como é que se calcula a área de um quadrado? Você pega o lado e eleva ao quadrado. Então o quadrado pequeno é Y, menos X. Vou colocar aqui, ó, Y, menos X ao quadrado, mais esse quadradão maior, é Y, mais X ao quadrado. Y, mais X ao quadrado. Certinho? Eu vou agora, aqui você percebe que são produtos notáveis, né? Esse primeiro aqui é o quadrado da diferença de dois termos e o segundo é o quadrado da soma de dois termos. Como é que se resolve? Você pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é X. A mesma coisa eu vou fazer aqui, né? Só que aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem alguma coisa que dá para a gente cancelar? Tem, ó. Esse dois Y, X com esse dois Y, X. Eles são iguais com sinais diferentes. Então como vai dar zero, a gente cancela, né? Então a gente vai agora unir os termos que são semelhantes. Vou começar aqui, unir aqui, ó, X ao quadrado mais X ao quadrado. Então nós temos dois X ao quadrado. Aqui a gente tem Y ao quadrado mais Y ao quadrado. Então a gente tem dois Y ao quadrado. Aqui eu vou colocar o dois em evidência, tudo bem? Vou aqui só, vou aqui só ganhar um espacozinho. Então vou colocar aqui o dois em evidência. Então vai ficar dois. Então a gente divide, né, esse primeiro termo por dois, vai sobrar X ao quadrado. Vou dividir esse segundo termo por dois, vai sobrar Y ao quadrado. Agora observe o seguinte, pessoal. Olha como ficou bem legal. Dois vezes, quem é X ao quadrado mais Y ao quadrado? Foi a primeira relação que a gente encontrou, ó. X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a quatro. Então dois vezes quatro dá oito. Logo, a área aqui dos dois, do somatório desses dois quadrados vai dar justamente oito, que é a letra D. Valeu? Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Vem com o Federal e tudo vai ficar legal.